Olá, boa noite. Começa agora mais um Brasil em Pauta. O Brasil vive a pior crise hídrica em 91 anos com escassez de chuvas, reservatórios em níveis baixos e maior demanda por energia com a reativação da economia para patamares pré-pandemia em vários setores, fatores que combinados levaram o governo a tomar uma série de iniciativas. Para discutir esse assunto, o Brasil em Pauta recebe aqui nos estúdios da EBC o secretário de Energia Elétrica, Cristiano Vieira, do Ministério de Minas e Energia. Boa noite, secretário. Muito obrigado pela presença aqui no Brasil em Pauta. Boa noite, Paulo, é uma satisfação estar aqui com você. Secretário, a gente fez a introdução agora aqui do Brasil em Pauta, falamos dessa crise hídrica que é considerada uma das piores nos últimos 91 anos e eu queria começar a nossa conversa aqui no programa para o senhor dar um parecer, um panorama para o telespectador, como é que está a real situação da produção e do consumo de energia elétrica no Brasil atualmente considerando essa crise hídrica? Essa é uma pergunta excelente. E por quê? Primeiro, nós temos que mostrar e deixar muito claro que esse desafio é um desafio global. Quando nós pensamos em mudanças climáticas, nós olhamos e verificamos mudanças nos padrões de chuva por todo o mundo. Então, nós temos frequências de secas, de invernos mais fortes, mudança no padrão de vento, no padrão de sol. Então, temos seca na Califórnia, temos seca aqui no Chile, na América do Sul, na Argentina, na China. E essas situações levam a reflexos na produção de energia elétrica. Então, o Brasil está vivendo algo que também outros países no mundo estão vivendo e estão enfrentando também. Essa, de fato, é a seca excepcional que nós estamos vivendo em termos do setor elétrico. É a pior afluência do histórico de 91 anos que nós temos, mas estamos tomando medidas desde outubro de 2020, com muita antecedência. A governança do setor elétrico, desde 2003, ela conta com um comitê de monitoramento do setor elétrico, que avalia de forma permanente as condições de oferta e de demanda e faz recomendações. Dentre essas recomendações, inclui-se geração de usinas termoelétricas mais caras de forma antecipada para preservar água nos reservatórios e importação de energia elétrica dos países vizinhos. Isso já a partir de outubro de 2020, quando estávamos no final da estação seca, na transição da estação seca de 20 para a estação chuvosa de 21. Ao longo dessa transição, nós não paramos de acionar termoelétricas, continuamos acionando. Por quê? Nós não tínhamos certeza de que se essa estação úmida seria uma estação úmida favorável ou desfavorável. E ainda bem que o CMSE, o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, ali, presidido pelo Ministério de Minas e Energia, decidiu pela manutenção desse acionamento termoelétrico. Por quê? Essa estação úmida, ela atrasou, ela começou ali no final de dezembro e ela foi mais curta. Ao invés de terminar em abril, terminou em março. E se revelou uma das piores períodos úmidos do histórico que nós temos. Então, nós continuamos e ao longo de 21, tomamos uma série de outras medidas para fortalecer a segurança e a confiabilidade do sistema. Que a gente vai retratar aqui um pouco. Aí a gente tem a combinação, então, de uma crise hídrica, pior dos últimos 91 anos, com uma retomada da economia em vários setores, voltando aos índices pré-pandemia. Essa combinação de fatores, também, de uma certa forma, vieram a pressionar a questão da oferta de energia elétrica no país atualmente? Eu diria que o fundamental nessa equação, de fato, é a ausência de chuvas e a falta de água nos principais reservatórios de acumulação do sistema, principalmente ali na bacia do Paraná. Nós estamos falando de uma bacia que representa 50% do volume de armazenamento no país. Então, está ali na bacia do Rio Grande, na bacia do Paraná e na bacia do Paranaíba. Quando a gente fala da questão do crescimento econômico, é claro que isso afeta. Por quê? Você tem mais crescimento econômico, nós temos também uma carga maior, seja pela produção industrial maior, seja pelo consumo das famílias. Mas isso já faz parte do planejamento do setor elétrico. Então, sempre esperamos que, no segundo semestre, você tem o início do verão, então, aumento de temperaturas, você tem crescimento de carga. Associado a uma expansão econômica, você tem um crescimento de carga. Então, tudo isso já está dentro do planejamento setorial. O que não tem como se prever com tanta antecedência? É o volume de chuvas que veio muito aquém do que era esperado e que obrigou o Ministério de Minas e Energia, ali dentro desse comitê de monitoramento, a adotar uma série de medidas para assegurar tanto a segurança energética do abastecimento quanto a confiabilidade desse suprimento ao longo de 21 e também 22. As medidas estão sendo pensadas não somente nesse ano, como também já para o horizonte de 2022, para dar segurança para toda a nossa sociedade. Agora, considerando todo esse contexto, uma pergunta que todo mundo queria fazer ao senhor. Existe algum risco de racionamento de energia elétrica no horizonte temporal 21 e 22, trabalhado pelo Ministério de Minas e Energia, ou não existe nenhum risco? Todas as medidas que estão sendo adotadas, elas o foram justamente para não haver o risco de racionamento. Então, hoje, nós temos uma interação muito forte com o Operador Nacional do Sistema, com a Agência Nacional de Energia Elétrica e com todas as demais instituições que compõem o setor elétrico para, primeiro, fazer esse monitoramento de caráter permanente e, à medida em que avaliamos como é que a carga está se comportando, como é que a oferta está se comportando em termos de aumento, de incremento, como os recursos aportados para o sistema em termos de vento, sol, chuva, como eles estão se caracterizando, e, na medida da evolução desses elementos, medidas adicionais são adotadas quando necessário. No momento, não há uma indicação de que sejam necessárias novas medidas. As medidas que nós colocamos na praça, elas são suficientes para dar essa segurança para todos os usuários. Vamos falar, então, um pouquinho dessas medidas. Foram várias no decorrer desse primeiro semestre de 2021. O senhor falou que já começaram ali em outubro de 2020, no finalzinho do ano passado, com o acionamento das termoelétricas e a importação de países vizinhos. E, nesse primeiro semestre, a primeira medida foi a criação dessa Câmara Técnica, podemos dizer assim, que envolve vários ministérios, sob a coordenação do Ministério de Minas e Energia. Essa centralização das decisões nessa Câmara Técnica envolvendo essa questão da crise hídrica foi importante para lidar com esses diferentes aspectos relacionados ao tema? Ela foi fundamental. A Câmara de Regras Excepcionais para a Gestão Hidroenergética, ela cria esse fórum de ministros e permite uma avaliação das medidas que são necessárias para garantir a segurança hidroenergética, mas olhando os impactos dos diferentes setores. Olhando o impacto nos transportes, principalmente na navegação, nos usos múltiplos da água, e está lá o Ministério do Desenvolvimento Regional, meio ambiente também está ali presente, porque tem questões ambientais associadas. Não sei se todos sabem, mas o dano ambiental, dependendo de como se dá a tipificação, ele pode caracterizar um crime e responsabilizar aquelas pessoas que estão promovendo o dano. Então, quando se criou a Câmara de Regras Excepcionais, ela veio dar essa roupagem, esse interesse sistêmico de toda a sociedade para que aquelas ações pudessem ser tomadas de forma célebre, sopesando, medindo os impactos em cada um dos segmentos, a questão do meio ambiente. Olha, tudo que pode afetar o meio ambiente foi estudado com o Imbama antes. E aí, as análises, elas passam a ter uma priorização, porque aquele assunto passa a ser prioritário dentro das ações de governo. Então, foi fundamental para que tomássemos ações rápidas, céleres, envolvendo todos os ministérios e direcionando os agentes para fazer aquilo que é o melhor para o país naquele momento. E a Câmara Técnica, ela tomou iniciativas que envolvem os diferentes entes em termos de produção e consumo de energia. Grandes consumidores, indústria, o governo federal e consumidores cativos, comércios, serviços e a população em geral. Quer dizer, a Câmara, ela abarcou decisões envolvendo os diferentes segmentos. Exatamente. Num primeiro momento, o foco foi nas restrições hidráulicas. A pergunta que nós queríamos responder com a ação da Câmara, basicamente, era o que é que é preciso ser feito para poupar mais água nos reservatórios? Então, basicamente, restringindo, tirando algumas restrições relativas a níveis mínimos de armazenamento. Então, se tem um estoque d'água relevante lá, que pode ser utilizado para turismo. transporte, turismo, pesca, recreativa. Aí, o que nós trouxemos para a Câmara? Olha, esses limites mínimos têm que ser repensados nesse momento, porque eu tenho que contrapor a necessidade do país de energia contra uma necessidade local lá de turismo, num determinado lago. Nós precisaríamos usar aquele recurso que está ali armazenado. É claro que vai esvaziar, vai num determinado momento, só que no próximo período chuvoso, aquilo se repressiona e você recupera aquele recurso. Então, essas ações foram tomadas. Com o agravamento da crise, principalmente no final de julho, quando se percebeu que os prospectivos não indicavam chuvas no sul, ali em agosto, e houve uma deterioração do nível de armazenamento nos reservatórios, a Câmara, de regras excepcionais, passou a lidar também com medidas do lado da demanda. Não só da oferta, ter mais geração, ter mais água, mas também trabalhar do lado da demanda, do lado dos consumidores, estimulando, seja por campanhas, nós temos a campanha da SECOM, da Presidência da República, da ANEL com a BRAD, do PROCEL, Eletrobras, visando o consumo racional e eficiente de energia. Nós adotamos um programa de resposta voluntária da demanda com consumidores industriais, grandes consumidores, a indústria de um modo geral, e um programa de redução voluntária do consumo com os consumidores residenciais, comércio e indústrias no ambiente que a gente chama de regulado, nos quais esses consumidores lidam com concessionárias, com distribuidoras de energia. Então, abarcamos também medidas do lado, não só da oferta, como da demanda, para compor um conjunto de ferramentas que permitissem atravessar esse período com segurança, confiabilidade e ao menor custo. Secretário, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta descrevendo, esmiuçando cada uma dessas medidas envolvendo indústria, governo e consumidores em geral. A gente já volta. Voltamos em instantes com o secretário de Energia Elétrica, Cristiano Vieira, aqui no Brasil em Pauta. Não saia daí. Voltamos em instantes. De volta com o Brasil em Pauta, o convidado é o secretário de Energia Elétrica, Cristiano Vieira, do Ministério de Minas e Energia. Secretário, encerramos o primeiro bloco falando dessas medidas que foram tomadas para indústria, governo e consumidores. Vamos começar para a indústria, os grandes consumidores. Quais são as propostas que foram elaboradas pelo Ministério de Minas e Energia? Para a indústria de maior porte, elas participam, em grande medida, do mercado livre. Então, tem um conjunto de medidores mais sofisticado e controle de em que momento podem produzir, em que momento eles podem retirar a carga do sistema. Então, diante dessa possibilidade, o operador nacional do sistema, ele identificou janelas horárias ali, basicamente de, no início da tarde, 13 horas, às 17, 19 horas, onde ele tem interesse em que a carga seja aliviada, que saia do sistema naquele momento. Por quê? Porque é nesse período da tarde que eu tenho a demanda máxima do sistema. E aí, ele convida agentes, consumidores industriais que têm interesse de fazer oferta. Nessa semana, nós temos mais de 200 megawatts de oferta, sendo oferta de resposta da demanda da indústria, sendo retirada nesses horários, já em resposta a esse programa. Então, já está funcionando. Para ter uma ideia do que significa isso, a gente está falando algo em torno da potência necessária para atender mais de 700 mil famílias, mais de 700 mil unidades consumidoras. Esses 230 megawatts que está sendo trabalhado essa semana. E a nossa expectativa é que, a partir de outubro e novembro, esses montantes sejam até maiores. A gente entende que existe uma curva de aprendizagem. Então, os consumidores industriais fazem uma oferta e dizem, basicamente, para o operador quanto custa para ele tirar aquela carga. E, eventualmente, ou não consumir, reduzindo o consumo, ou deslocando aquela produção para um horário da madrugada, onde é mais barata a energia. E aí, aquele consumidor industrial fazendo isso, ele vai receber o valor que ele ofertou. Então, se ele disser, olha, é mil reais o megawatt-hora e foi interessante para o operador, foi mais barato, o operador vai aceitar aquela oferta e vai pedir para ele, naquele horário, para ele retirar aquela carga do sistema e, com isso, o sistema ficar numa condição de maior segurança, maior confiabilidade. Além dessa medida para os grandes consumidores industriais, no caso, teve uma portaria específica para o governo federal e os órgãos que estão sob o guarda-chuva do governo federal, também para economizar energia. Como é que funciona para esses órgãos ligados ao governo federal? O governo federal, ele não poderia fazer toda essa campanha e todo esse apelo aos consumidores para a redução do consumo de energia, para o uso eficiente e não dar o exemplo. Então, esse decreto foi emitido e estabelecendo uma meta de redução entre 10% e 20% para toda a administração pública federal. Nós estamos falando de mais de 22 mil prédios públicos sob administração federal, que têm a obrigação de atender essa meta entre 10% a 20% de redução. E publicamos, dentro desse decreto, um conjunto de diretrizes que têm que ser observadas por toda a administração, que envolve também, em grande medida, aquilo que nós recomendamos e pedimos para a sociedade. Então, é o uso eficiente. Até porque são 600 mil servidores federais, né? Exatamente. Então, o uso máximo de luz natural, quando possível, o ajuste do ar-condicionado em temperaturas confortáveis do ponto de vista térmico, mas não tão baixo, que implique um maior consumo, controle da energia nas instalações de modo a não ter uso em ambientes e recintos que não tenha circulação de pessoas ou não tenha uso naquele momento. Então, esse conjunto de diretrizes, ele, se corretamente aplicado, ele deve levar a essa redução entre 10% e 20% para os órgãos públicos da administração federal. E, por fim, chegamos na população em geral, nos consumidores cativos, pequenos comércios, serviços. Nesse caso, são duas medidas. Uma bonificação, no caso, de economia de energia e um valor excedente, uma nova bandeira que foi criada no caso de não haver essa economia de consumo. Queria que o senhor explicasse cada uma das duas medidas, essas ligadas à população em geral para a gente. Primeiro, são dois movimentos distintos. O primeiro movimento é a criação da bandeira escassez hídrica. Nós temos uma bandeira tarifária que é aplicada pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Desde 2015, né? Desde 2015. E ela tem uma das funções da bandeira, é sinalizar para o consumidor o quanto está custando suprir a energia para ele naquele momento. Isso é fundamental para que o consumidor tenha o poder da escolha, poder modular a sua escolha, consumir mais ou menos a depender do preço. Como era feito antes de 2015, ele consumia, achava que a energia estava barata, no outro ano, no reajuste da distribuidora, avisava, olha, aquela energia que você consumiu no ano passado não era X, era 50% mais caro do que o que você consumiu. E tinha aquela frustração, aquela reclamação, poxa vida, se me dissessem que a energia estava mais cara... Eu poderia ter economizado. Eu poderia ter economizado. Pois bem, para atender os consumidores hoje e garantir a segurança do abastecimento, o sistema está lançando mão de recursos muito mais caros. nós temos termoelétricas, hoje ligadas, claro, é um montante pequeno em relação à carga. Nós temos uma carga de 70 mil megawatts e eu tenho uma usina de 170 megawatts que custa mais de 2 mil reais. Mas é o recurso, é o último recurso que estamos utilizando. E são recursos caros. A importação também tem vindo de forma cara. É, a gente está falando de 1.300, 1.500 megawatts no universo de 70 mil. Então, sim, a maior parte da energia é mais barata, mas essa energia, na margem, ela está mais cara. Então, ao fazermos, lançarmos mão desses recursos mais caros, o que nós percebemos é que a bandeira tarifária, do jeito que estava colocada, ela não permite arrecadar os recursos na totalidade necessários para o pagamento dentro dessa conjuntura de escassez índice. Para custear o sistema. Para custear o sistema. Então, essa bandeira adicional de 14 reais e 20 centavos a cada 100 kWh, ela vai permitir custear, e ela vigora até o final de abril de 2022, que é o final do período úmido, o próximo período úmido, ela vai permitir custear toda essa operação de geração termoelétrica acionada de forma antecipada, importação de energia e as ofertas que estão sendo colocadas agora no sistema para garantir a robustez. Se o consumidor, ele consumir 100 kWh, além da conta normal ali, vai vir essa bandeira que tem um acréscimo de 14 reais e 20 centavos na conta do consumidor. Exatamente. Era 9,49, aí agora será cobrado 14 e 20 reais a cada 100 kWh de consumo de energia. Mas nós não fizemos somente isso. Porque o sinal é no sentido de economizar e consumir de forma consciente e racional. Por quê? Porque, de um lado, nós aumentamos a confiabilidade do suprimento, isso é muito importante. Lembrando, essa é uma situação de escassez índice que é excepcional, então a gente não tem isso no histórico. E, ao mesmo tempo, aumenta-se a confiabilidade e você tem a possibilidade de reduzir a conta, porque você pode abrir mão desses recursos mais caros. Então, nós estimulamos, com esse programa de redução voluntária do consumo, estamos dando um bônus para os consumidores. Esse bônus é de 50 reais a cada 100 kWh economizado, a ser pago, para quem economizar entre 10% e 20% da conta dele, conforme a meta a ser divulgada pelas distribuidoras na própria conta. E como é que é calculada essa meta? Essa meta, eu olho o consumo de setembro do ano passado, de setembro a dezembro, acumulo e olho o consumo que vai ter agora, de setembro a dezembro desse ano. E lá em janeiro, se ele passar a meta, ele vai ter a bonificação paga, abatida lá na conta lá em janeiro. Então, é importante todos estarem imbuídos da importância desse programa e da necessidade de todos economizarmos. Cada um de nós está sendo chamado a fazer a sua parte, a contribuir, seja na residência, seja no comércio, seja na indústria, para garantir mais confiabilidade no momento de atendimento crítico. Lembrando, outubro e novembro são meses de alta temperatura, carga alta, seca e queimadas na parte central do Brasil, num período de poucas chuvas. Então, o atendimento, a operação do sistema vai ser uma operação muito desafiante. Então, toda a ajuda que dermos, todos nós dermos, é importante para a operação do sistema e, ao mesmo tempo, ajuda. Quem economizar vai ter um benefício na conta, vai ter uma conta mais barata e vai contribuir para que o sistema, como um todo, tenha essa maior segurança. Essas três medidas, diríamos, a medida para as indústrias, a medida relativa ao governo federal, a administração pública federal e a população em geral, vai trazer qual economia para o sistema que está sobrecarregado? Para a indústria, o que eu havia mencionado, só essa semana nós conseguimos cerca de 230 megawatts de redução na semana. E a nossa expectativa é que isso aumente. E é importante porque, na grande indústria, é uma redução no horário de demanda máxima, naquele horário que você tem a ponta do sistema, onde o sistema está mais estressado, onde a gente custa mais caro. Então, isso é direcionado. No caso do consumidor residencial, pequeno comércio e a indústria, pequena indústria também, que está ligada no ambiente regulado, essa redução tem um caráter energético. Então, no que esses consumidores reduzem o consumo de energia, permite que nós armazenemos mais água no sistema. A nossa expectativa é de uma redução de 1 gigawatt médio, 1.000 megawatts médios por mês, nos próximos quatro meses. Então, também é... Outubro, novembro, dezembro e janeiro. Exato. Então, isso aí, a nossa percepção é que isso aí também tem uma contribuição. E não é uma contribuição tão arrojada, acho que pode até ser mais. Nós fizemos uma conta de 30% dos consumidores participando para dar essa economia, com economia de 15%. Se participar mais, mais consumidores, maior vai ser a redução da carga. Sendo maior a redução da carga, menos recursos elevados, mais caros, eu preciso utilizar para atender aquela carga. Então, ganha todos os consumidores, ganha toda a sociedade com esse processo. Esse processo é um processo virtuoso, onde todos se beneficiam da participação mais expressiva dos consumidores nesse programa de redução. E agora, para quem ficou interessado em ter mais informações a partir do programa relativas a essa questão, é só buscar ali nas redes sociais do Ministério de Minas e Energia. Exatamente. Então, ali é o www.mme.gov.br, é o site principal, e nas redes sociais do Ministério temos mais detalhes desses programas. Secretário, muito obrigado pela entrevista aqui no Brasil em pauta, pelos esclarecimentos. Com certeza, as pessoas que assistirem ao programa vão ter um pouquinho mais de noção da necessidade de um consumo racional de energia nesse momento no país. Eu que agradeço. Hoje eu entrevistei o secretário de Energia Elétrica, Cristiano Vieira. E o Brasil em pauta termina aqui. Você pode conferir esta ou outras entrevistas nas nossas redes sociais ou baixando o TV Brasil Play. Obrigado por sua audiência e até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho